Subseção 3ª. Dos Servidores Públicos Artigo 88. O município instituirá planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 89. São direitos dos servidores públicos, entre outros. Inciso 1º. Vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo. Inciso 2º. Irredutibilidade dos vencimentos. Inciso 3º. Garantia de vencimento nunca inferior ao salário mínimo, para os que percebem remuneração variável. Inciso 4º. Décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral, ou no valor da aposentadoria. Inciso 5º. Remuneração do trabalho noturno superior a do diurno. Inciso 6º. Salário família para os dependentes, no mínimo, de 5% do valor do salário mínimo. Inciso 7º. Duração de jornada de trabalho normal não superior a 40 horas semanais, excetuados os servidores que tenham jornada inferior prevista em lei, sendo, neste caso, facultadas a compensação de horário e a redução de jornada. Inciso 8º. Repouso semanal remunerado. Inciso 9º. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Inciso 10º. Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com um terço a mais, do que a remuneração normal, vedada a contagem em dobro. Inciso 11º. Licença gestante, sem prejuízo do emprego, e dos vencimentos, e com duração de 180 dias consecutivos, mediante inspeção médica, nos termos da lei. Inciso 12º. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 13º. Proteção do trabalho da mulher, nos termos da lei. Inciso 14º. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 15º. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 16º. Proibição de diferença de vencimentos, de exercício de funções, e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, religião ou estado físico. Inciso 17º. Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer. Inciso 18º. Licença sem vencimento, licença para tratamento de saúde e licença por motivo de doença de pessoa da família para todos os servidores, na forma da lei. Inciso 19º. Assistência e previdências sociais, extensivas aos dependentes, e ao cônjuge. Parágrafo 1º. Os direitos previstos nos incisos 11 e 12 deste artigo também serão exercidos pelo pai e mãe adotivos, nos termos da lei. Parágrafo 2º. Fica assegurado o direito à licença-prêmio para todos os servidores admitidos até a data de promulgação da presente emenda à lei orgânica, na forma da lei. Artigo 90º. Ao servidor municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal. Artigo 91º. O servidor público será aposentado por invalidez permanente, voluntariamente ou compulsoriamente, nos termos da Constituição Federal. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando ela for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. Inciso 2º. Voluntariamente. Talínia A. Após 30 anos de serviço, se mulher, e após 35, se homem, com proventos integrais. Talínia B. Após 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e após 25 anos, se professora, com proventos integrais. Talínia C. Após 30 anos de serviço, se homem, e após 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Talínia D. Após 65 anos de idade, se homem, e após 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Talínia I. Após 25 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e após 20 anos, se professora, com proventos proporcionais a esse tempo. Inciso 3º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 2º. O tempo de serviço público federal, estadual, municipal ou privado será computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, computando-se o tempo de serviço prestado ao município para os demais efeitos legais. Parágrafo 3º. Os proventos da aposentadoria ou inatividade, serão revistos na mesma proporção, e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo estendidos aos inativos quaisquer benefícios, ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo ou junção, em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Artigo 92. São, estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa em qualquer caso. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, ser ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 93. Aos servidores públicos eleitos para os cargos de direção sindical são assegurados todos os direitos inerentes ao cargo. Parágrafo único. São assegurados os mesmos direitos, até um ano após a eleição, aos candidatos não eleitos. Artigo 94. Cabe ao município a implantação de sistema de previdência social, atendendo aos princípios previstos na Constituição Federal, garantida a participação dos servidores na gestão e no controle. Parágrafo 1º. A inscrição na entidade de previdência do município é compulsória, sendo que ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo temporário ou emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 2º. Os dependentes do servidor, e os reconhecidos na qualidade de dependentes do segurado, terão direito à pensão previdenciária, na forma da lei. Parágrafo 3º. A contribuição social do município, e a de seus servidores para o sistema de previdência e assistência, serão devidas na forma e percentual fixados em lei. Artigo 95. É garantida educação infantil gratuita aos filhos e dependentes do servidor municipal, desde o nascimento até 5 anos de idade. Parágrafo único. A Câmara Municipal manterá creche, e pré-escola ou proporcionará meios, para garantir a seus servidores, o disposto no caput deste artigo. Artigo 96. Fica assegurado à servidora gestante, o exercício de outras funções, que não as próprias de seu cargo, sem prejuízo de sua remuneração, quando houver nesse sentido determinação médica expressa do órgão competente de saúde dos servidores municipais. Artigo 97. Ao servidor municipal é assegurada, a percepção de auxílio para alimentação e transporte, nas condições que a lei estabelecer. Artigo 98. Nenhum servidor ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, poderá ser diretor, proprietário, controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão. Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput, aplica-se desde o período, em que se inicia a fase interna do processo licitatório. Artigo 99. É vedada a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas, dívida ativa e valores provenientes de processos judiciais, ressalvado o direito dos procuradores do município aos honorários de sucumbência. Artigo 101. É assegurada a participação dos servidores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais e previdenciários, sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 102. O município manterá uma guarda municipal para desempenho das atribuições definidas em lei, nos termos da Constituição Federal.